Olá, Nicky! Olá, Cásio! Muito boa noite! Boa noite! Como é que é? Como é que estamos? Estamos bem! Face to face! Atenção! Nicky, este face to face não é um face to face qualquer. Este face to face foi criado para nós, exclusivamente! Opa! E pela imagem é um face to face ultra hardcore, mano! Tem loop e tudo! Eu estou triste que eu não consigo mostrar a imagem. Porque depois que eu sendo o host e mudando a página das configurações para a outra já não aparece a imagem. Se eu volto para trás a imagem não me carrega, pá! Queria mostrar a imagem, mas pronto, não faz mal. Eu mostro a corrida, não faz mal. O pessoal viu aí a Tamenel. O pessoal viu a Tamenel no canal do Nicky e viram a Tamenel também. Exatamente! Estás preparado? Vamos lá! Mas este vai ser hardcore. Este vai ser hardcore. Pelo que eu estou ali a ver, aquele chão não parece um chão normal ali dentro. A questão não é o chão, mano. A questão é o espiral. A questão depois é um tubo ou caraças que tem lá também. Tem muita coisa aleatória lá, mano. E tem muita gente, mano. Lobby cheio. E tem muita gente. Lobby cheio de botas rígidas, mano. Tem 16 botas de biqueira daço, mano. Isto vai ser desastre, ó Cássio. Olha, começa bem. Cássio, vamos fazer uma oração. Escolhe. É o Elegy ou o Elegy? Qual é que tu escolhes? Eu escolho o Italy. Não, é o Italy. É o Italy. É o Italy. É porque eu tenho um monte de Elegy. Isso porque eu estive a limpar as minhas garagens. A eliminar carros. Ah, ok. Tenho o pé da Elegy. Tenho que eliminá-los também. Em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Não a veremos, Cássio. Olha que eu não sei. Este mapa vai ser complicado. Olha que eu não sei se eu não consigo dizer. Eu não prometo. Eu também não prometo. Não vou prometer uma azia, mano. A minha azia aqui também vai ser personalizada. É assim, se eu te bater, já sabes que foi sem querer, cara. Já estás a avisar porquê. Vais bater, é? Não, mano. Porque o mapa é propício a batimentos. É propício a batimentos. É propício a batimentos. Olha, o macaco. Logo no start já dá batimento. Estás a ver? É o batimento. Isto é do mapa. É do mapa. O macaco faz parte do mapa. Faz parte do mapa. Ai, já fui no primeiro. Ok. Já vi que o problema se calhar nem vai ser os batimentos. Põe não. É possível que não. Está aí confetis no ar? Reventou alguma coisa. Foi os triângulos aqui, mano. Do início. Se tu as reventas, já há confetis. Eia, puto! Meu pai amado, céu dos céus. Vai ser. Acho que foste tu que me bateste, não é por nada. Não, não fui eu. Não fui eu. Foste, foste. Não fui eu. Tu és um rosa. Sou um rosa. Então acho que foste tu. É, mas não há mais rosas. Queres ver? Sou o único rosa que existe na face da terra. É, não, não. Tem uma risca amarela no meio. És tu de certeza. Não fui eu. Olha ele aqui a dar respawn. Ah, então não sou eu. Não sou eu, mano. Não sou eu. Eu estou a correr. Eia? Ah, eu estou-te a ver aqui, ó Casimo. Como assim, mano? Acabei de dar respawn. Agora. Ai, não. Aí eu quase que passava, mano. Puto isto. Meu Deus do céu, mano. Será que tem gente a voltar? Não, ah, não, não. Espero que não, mano. Senão... Não, já tem gente a voltar, sim. Tem gente a voltar, sim. Meu Deus do céu. Então vai ser impossível. Ah, então. Mas é óbvio que já tem gente a voltar. A questão não é essa. A questão é... A questão é... É como é que vamos passar o mundo... Como é que nós vamos passar? Por eles, mano. Isso é que é o mais complicado. E o problema é... Mano, não era necessário esse turbo ali no meio, mano. E há o turbo... Isto é horrível. Com turbo ali no meio é para chorar, mano. Olha, olha. Não. Não. Vou passar, acho eu. Ih, passei. Nice. Ok. Mas não está ninguém a voltar, não, mano. Quer dizer, está, está, está. Acho que estão, estão sim, mano. Pronto, já consegui. E aí, no fim, ainda tens que subir pelo lado, mano. Pois tens. Senão, cais lá para baixo. Ya. Oh, fuck. Eia, não. Mano, isto é o mais difícil. Caí, puto. Caí, puto. Aqui é o boé devagar, mano. Isso é literalmente o mais difícil de sempre. Aqui é o boé devagar, puto. No segundo, sim. Não, não. No tubo. No tubo. Ah, no tubo não. Sim, pá. Subi-te àquela cena, tens que ir devagar, porque eu caí do outro lado. Ah, ok. Já percebi o que é que estás a dizer. Ok. Eu subi na plataforma e só saí disparado para lá para o fundo, mano. Por causa da velocidade que eu ia. Aqui devagar. Quando tiveres agora a voltar é que vais perceber o que é que tem ali ainda. Mano, mas porquê que o pessoal não tem calma a passar pelas pessoas? Meu pai amado, mano. Não. Oh, pá. Oh, mano. Tu só quer ir à toa. São 20 pontos. 3 minutos. 20? 3 minutos no primeiro ponto. Espetacular. Já estou no 2, mano. Já estou no 2. Olha. Já há gente no 3. Ok, ok. Vamos embora. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Cai. Não, não, não. Oh, puto. Não dá, mano. Eu vi-te. Eu vi-te a voar. Não dá, puto. Não dá. Não é F1. Isto vai ser horrível. Eu já ia passar outra vez. Horrível. Vai ser horribilândia. Horribilândia. Horribilante. Mano, bora. Pronto. Bora. Bora. Passei outra vez. Passaste? Agora só preciso de pegar o tubo bem. Vai, vai, Casio. Vai. Só preciso do tubo bem. Agora. Há que fazer bem devagarinho isto. Cuidado com o tubo, mano. Cuidado com o tubo, mano. Já está. Pronto. Primeiro ponto. Pegado. Eu endireito a isto mal, mano. Isto é o quê agora? Que carro é este? Um Cheetah? Isto é um Cheetah? É um Cheetah, mano. Bora, bora. Sempre em frente. Vamos embora. Eu acho que não é um Cheetah. Mas pronto. Eu confundo sempre o Cheetah com outros carros. Oh, God. Onde que é isto? A saída do tubo? Mano, eu não disse nada. Eu não te disse nada. O que é que o macaco? Oh, macaco. Está aqui. Não, eu vou banir o macaco, mano. Isto aí já é troll demais. Está só aí a bater à toa, mano. E não é a primeira. Os últimos vídeos é sempre isto. Mas, mano, eu esperei para... Para não te dizer nada. Para tu caires ali. Filho da mãe, mano. Porque eu também caí, mano. É impossível. É impossível. Eia, puto. Não dá para fazer isso, mano. Como é que tu passaste? Essa parte está mal feita, meu. É pelo lado, mano. Não. É pelo lado. Pelo lado? É pelo lado. E há. Oh, my God. Isso é uma... Pelo lado. Pelo lado. Pelo lado, bato outra vez. Não, não. O tubo está mal posto. Não, mas pegas um bocadinho do tubo do lado, mano. Já está. Já está. Já está. Já está. Já está. Meu Deus do céu. Não. Opa, está sempre aqui um gajo. Olha, passei. Ai, não me batas. Não me batas, mano. Oh, God. Ei, olha agora este... Não, tu não... Mano, o gajo estrolou demais. O chão para lá também é uma bosta, mano. O chão é uma bosta? Ah, puto. A sério, mano. Estou aqui a esforçar-me para fazer devagarinho. E bem, e batem. Meu Deus do céu, puto. Muito calma. Não façam isso, mano. Vão com calminhas, é manês. Foscas. Não estão a ver que é difícil. E ali vão com boda rápida. Oh, mano. Oh, mano, bro. Oh, mano, bro. Já vou do F1, mano. Não, deixa estar o F1 quieto. Se faz favor. Oh, Nick. Estou no loop vermelho. Cuidado. Oi, também eu. Oh, Nick. Oh, Nick. Pronto. Oh, Nick. Que é sério, oh, Nick. Tu só agora é que avisa. Foscas. Olha, estou no loop vermelho agora. Vou-te avisar já de uma vez. Não, eu já estou também. Como assim tu estás no loop vermelho? Não, pensei que já vás lá. Outra vez. Não, Foscas, não. Não. Ai, 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 ai. Oh, puta, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Pronto. Ah, mano, o F1 é muito troll. O pessoal está todo em F1, mas não me deixam passar, mano. O que é isso, pô? O que é... Não, F1 não vais para fora do mapa. Vamos lá. Jesus Christ. Meu Deus, isto está feito de uma forma muito difícil. Pois está, mano. No loop é só usar. Isto está muito difícil. É pá, foscas. Olha. Ok. Sendo assim, está bom. Sendo assim, está bom. Oh, 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 oh my God. É pá, foscas, meu. Daqui a bocadinho mandam-me fora outra vez, se quiserem. Puerra. Ai, a puta, está tudo bem mal posicionado. Ai, a mano, agora falhei isto. Está tudo mal posicionado nesta corrida. Eu não sei se foi de propósito ou não, mas dá mal posicionado. Foi, foi, de certeza que foi para ser bem troll, estás a ver? Foscas, puta, sério. Foscas, puta, sério. Olha, puto. Pronto. Eu tenho que arranjar uma forma de fazer um truquelezinho aqui. Não, opa, mano, mesmo antes de ir para a plataforma estava aqui um carro parado. Eu tenho que arranjar uma maneira de... Oh, puta, sério? Fogo, olha o azar, meu. Tenho que arranjar uma maneira de fazer um truquelezinho nisto. Oh, puta, sério, mas também se... Oh, puta, já estou a trabalhar isto. Se se vão atravessar a minha frente constantemente... Oh, mano, estes azares tiram logo a pica toda. Tipo, imagina, passei tudo perfeito. Mesmo no fim, está lá um F1 parado, bate nele e cai da plataforma. Olha. Fogo. Por que está um F1 parado se ele acabou de nascer ali também? Será que dá? Não deve dar, pessoal. Não deve dar para fazer estes truques. Vamos, Casio. Não deve dar para fazer estes truques, mano. Eu estou a tentar descobrir um truque, mano, para poder passar mais fácil, porque... Ok, ok. Uf, 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 uf. Não é que... Não compensa. Tentar cair no segundo loop não compensa. Compensa é passar os loops sem fazê-los. Agora, fazer isso é impossível, pelo que eu estou a perceber. Impossível. Era muito bom passar os loops sem sequer fazê-los, mano. Não, mas acho que ele gajo também não deixou isso assim fácil. Olha que não sei. Eu quase que consegui há bocadinho. Mano, mas eu não saio de 16º, mano. Oh, meu Deus. Eu estou sempre a cair no fim do loop, mano. Já estou fora de fogo. Eu já poderia ter passado a distar tanto tempo. Já estás com o carro seguinte? Não, estou com o Ignos, ao é da tempo. Ah, ok. Então, tu já passaste o Fórmula Ones. Eu passei logo. Oh, puto, não. Não, não me façam isso. Por favor. Por favor. Bora. Bora, 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 bora. Fórmula One. Fórmula One. Fórmula One. Fórmula One. E o que é que é essa? Impossível. Oh, meu Deus, bro. Deixem passar. É impossível. Não, caga isso. Isso não dá, mano. Mas curtiste o Remix? Não, não é impossível. Curti, mano. Curti. A seguir é o Scrum Jet, mano. On the point. A seguir é o Scrum Jet. Ok. Acho eu. A menos que já levem não sei quantos pontos de vantagem. Que também pode ser isso. Não, para cá ainda está a vir o Enter. O que é que eu fiz, mano? Explica-me só o que é que eu fiz. Está tudo vazio. E eu caio sozinho. Olha lá. É agora, é agora, é agora, é agora. Passei. É passado. Mano, há sempre um aqui. Mas passei, bro. Oh, meu Deus do céu, bro. Meu Deus do céu. Mano, é que está tudo aqui. Literalmente. O que é que está tudo aqui a fazer, mano? O que é no loop? Não, na entrada do... Na vinda para cá, estás a ver? Ah, ok. Literalmente tudo aqui, mano. Por favor, por favor, por favor, por... Não, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. O pessoal faz mesmo a foda-se. Literal. O pessoal faz a foda-se. O loop. Se passarem a fazer bué rapidez, fixe. Se não, levam tudo à frente e caem eles também. Que se lixo. Está feito. Por favor, esquece-me. É só vai. Meu Deus do céu, mano. O loop é sobe e reza. Vou tentar fazer... Não, não dá, mano. Não dá, não dá. Não dá. Um loop não me deixa. Não me deixa que tu consigas fazer esse tipo de cena. E que aí no... Olha o azar, mano. É muito azar. Esquece. Eu só vou conseguir adiantar... Eu acho que só vou conseguir adiantar pontos se me calhar um vigilante, um scrumjet, esse tipo de carros. Fora isso... Eu vou lá logo, é. Para esquecer. Eu faço logo um stand, caio logo de uma plataforma para a outra e já está. Eu não consigo passar do loop, mas é impossível. Eu mal entro... Não, 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 não. Peço imensa desculpa, mas não vou admitir isso a acontecer. Peço imensa desculpa. Meu, estas escadinhas da treta, puto. Isto é um desastre, puto. Aqui, quando estamos a chegar ao ponto deste lado. Que horripilante, meu. Ai, 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 essa parte é horrível mesmo. Meu Deus do céu. Posicionamento das... Ai, a Elegy, puto. Meu Deus do céu. É o Elegy, não. O Entity. O Entity, sim. Então quero dizer que o pessoal, o Scrumjet, já iam com dois pontos de vantagem. Três pontos de vantagem de nós. Sim, porque eu ainda estou de Zentorno agora, mano. Zentorno, oh my God. Não, oh Zentorno. Puto, o pessoal não sabe ir pelo seu lado direito, boy. É que não sabem, mano. Só não respirei, estás normas. Puto, é impossível. Terminou em primeiro lugar. Impossível, mano. Impossível, puto. É, né? Impossível, mano. É impossível, ponto. É impossível. Também acho um bocado estranho. Terminou em primeiro lugar. Isto não era vindo checkpoint, não é? No sexto, não, é impossível. Isto é... Houve aí trafalhice. Pois houve. Pois houve. Pois houve. Pois houve. Não. Completamente, mano. Quer dizer, está toda a gente empancada, encalhada. Não entende É brincadeira Olha isso, não dá Fosca-se, mano Epá, não dá Opa Opa Oh meu Deus Caraças, mano Está mesmo impossível Eu acho que esta é a mesma mais difícil Que eu alguma vez joguei Eu já sou horrível em loops Impossível A BC nem se dá-nos NC, mas também isto Acho que quase ninguém vai terminar isto Isto é boa, é estranho Bora Agora Agora que o loop está vazio agora Não sei porquê Oh meu Deus Obrigado Oh meu Deus Indireita no loop, mano Por amor de Deus Não deve dar Não deve dar para só Não deve dar para fazer isso Então Estavas a tentar aí uma tactics Estou a tentar procurar Buracos para onde me meter Mano, para poder fazer esse loop Porque isso é impossível, bud É impossível Olha isso Olha isso, boy Isto é crash por segundo Isto deve ser o Face to Face com mais crash que já dei Com mais respawns que já dei Sim, sim, sim Também Respawn, crash, tudo Jesus Lord Achei impressionante Achei impressionante O pessoal até quando não precisa de bater Um gajo já cai toda hora no loop E o pessoal aqui no spawn ainda fica a bater à toda Relativo Jesus Quervo Muito bem Fica divertido assim Fica bem Não, isto é... É, é Isto é mesmo a Gozaman Terminou em segundo Isto é a Gozaban Isto é a Gozaman I don't know, bro I don't know Tempo que eu tento entrar na plataforma Chamar alguém a tentar me bater para fora, mano Isto é boa estressante, juro É literalmente toda a volta que eu chego aqui É que tipo, eu não vejo Eu não vejo sentido E agora não estou a brincar Não vejo como é que Alguém tenha conseguido sequer finalizar Não dá, não dá Tendo nesses loops A levar pancada constantemente, mano Eu acho que é impossível Tipo, what the fuck, mano? Como? Puta, é que não há uma única vez que eu tenho de passar Que eu não levo, mano Tipo, pá, não sei Eu estou no set Estás no set, exato, puto No set de vinte Mas eu estou a jogar também Tipo, pronto Isto é um bocado de sorte também, né Mas eu também estou a falhar aqui Boas Cenas à toa Mas o primeiro é que foi muito fast, velho Eu estou... Eu estou... Boca aberta Boca aberta Pá, sinceramente Como não tenho muita veia competitiva neste Se passar está bom Ah, pois sim Sim, sim Este aqui é mesmo o sorte Ai, olha isso Deus, olha Agora é de Progen Progens Eu só quero a conseguir fazer, mano Pelo amor de Deus Ya, bora, bora Olha, o Krieger fiz à primeira Boa Ya, ya Também eu Krieger é Krieger, mano Não é, pode ser Oh, esquece Graças a Deus E para a gente também Se não... Se não aparecer ninguém Também faço Mas ya Ui Ya Na verdade fazemos todos à primeira Se ninguém se meter à frente Sim, se ninguém bater Ya, ya Mas é, é uma questão de ter sorte no timing, mano Aqui não há mesmo nada Por isso é que ya Lá mais uma vez Ou eles tiveram mesmo muita sorte Foda Caga-se Suprema, mano Ya, Suprema Máxima Absurda Né Master Blaster, puto Eu ainda não cheguei ao Scramjet Eu não sei Não estou entendendo essa brincadeira Pois, provavelmente o gajo que viste com o Scramjet era esse Oh, pronto Oh, pronto Meu Deus Pessoal, é o que é 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 É o que é, meu amigo Olha isto Estás em que lugar O Progen... Tu ainda é assim, primeiro O Progen nem sobe quase estas rampas lá do fim, mano Que troll do caraças Do nada quando sou a chover, puto Do nada É o Scramjet Puto, não é normal É chover e tempo bem podre Puto, não é normal Não é normal fucking mal Não Jesus Jesus Ai Ai, agora não vai dar para passar aqui Oh my god Dada Calma Ai, a mano precisava de mais boost Ok, 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 calma, calma, calma Vá, Progen Caraças Agora com a chuva demora o bué a... A pegar boost Oh, pronto, tinha 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 que ser Tinha que ser Tinha que ser O que tem que ser, tem que ser, mano Olha, tem que ser que vou levar com um gajo agora Ou não Por acaso vou levar com um gajo Tá feito o Scramjet Fosca-se EG Scramjet Se todos os carros fossem assim Olha, criadores de corridas que queiram fazer corridas para nós Façam um face to face que seja só vigilante RocketVolt Carro rampa Scramjet Esses carros assim, mano Só isso Ia ser do Caraças Bicudaço Só os carros atacantes Mas tu já passaste? Já, já, já Estou com o carro rampa Fogo Então eu fiz logo o stunt, mano Não vou estar aqui a perder tempo para fazer esse loop Estou a tentar, mas não consigo Desde lá de trás quase Desde o ponto que eu fiz o salto E parei na... E parei no... Na plataforma depois dos loops Eu não consigo Depois do loop? Já Pois, pois, pois Eu estou a tentar Eu atirei-me desde a plataforma onde tinha o ponto Até a plataforma de... Ah... Ok, ok Acho que já sei o que é que tu estás a dizer Foi reto, mano Foi reto É só ir reto, já Aqui um bocado para a esquerda, né? Já Exatamente Ok, se calhar até era por aqui Ah, vou tentar Vou tentar mais um Consegues, consegues, Nick Não é assim tão difícil Mas parecia que era mais fácil por ali pelo lado É, acho que ali pelo lado é mais fácil Oh carro, fosca-se Mano, o carro rampa para subir aqui os degrauzinhos É para chorar Eu sei Ah, como é muito baixo Olha 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 quem nós temos aqui Vigilante Vigilante Ah, estes gajos são lixados Meteram o ponto ali ao pé dos loops com o Vigilante Que é para não fazermos o saltinho Estes gajos são lixados Ah não, acaba assim Acaba assim Acaba assim Acaba assim Acaba assim o quê? Estão a apanhar os pontos todos São bueda pontos depois seguidos Ah, ok Scrumjet Scrumjet Mega rampa Vigilante E depois o Vigilante já pega os pontos todos Ok Ah, agora vou voltar de Itali para o ponto final Ok, ok Estão aí faz sentido que eles tenham acabado É Já está tudo a terminar agora Ei caraças Mano, fiquei tanto tempo do outro lado Que já nem me lembrava que deste lado havia o Braille Oh puto, a sério mano? É necessário bater-me assim puto? É necessário isso? Isto também já vai dar em C acho eu Pois vai Pois vai Oitavo lugar Ya, ya Olha só, esse passa aqui o carrampa O carrampa ao menos Não deve saltar fora Sim, sim, sim A corrida foi fixe, para te ser sincero É divertida, é divertida Mas é uma corrida que não é para levar muito a sério Pois não, pois não Pois não, pois não Ya, pronto, é só isso Pois não Mas é fixe, está fixe Está divertida Mas é bué complicada com bué people, meu Ah sim, também Ele se calhar quando se fez não estava à espera que fossemos jogar de lobby cheio, né? Caraças Mano, esta corrida para lobby cheio é um inferno, mano Fuuuul Tchau Tchau